Por Dentro dos Arranjos Trazendo Arranjadores aqui para o nosso papo Hoje a gente começa com um arranjador de casa Com um arranjador da Casa do Choro E a gente resolveu começar essa série Através de uma música em homenagem Uma pequena homenagem ao grande Aldir Blanc A essa figura extraordinária da letra, da poesia, da crônica Da música brasileira E trouxemos uma gravação para a gente analisar Um arranjo para a gente analisar De uma música que é um choro Na verdade um choro de Franklin da Flauta Luiz Cláudio Ramos E Aldir Blanc Uma letra lindíssima Uma letra tocante, pungente do Aldir E esse choro se chama Santo Amaro Foi composto no final dos anos 70 A gente tem gravações dessa música Eu separei aqui para vocês verem algumas gravações A primeira foi pelo próprio Luiz Cláudio, compositor No ano de 1980 A Miúcha fez uma gravação em 1980 também Foi gravada pelo próprio Aldir Blanc No ano de 1984 Um disco dele com Maurício Tapajós O Aldir cantando Inclusive com o Cavaquinho da Luciana Rabelo Tem uma outra gravação da Miúcha A Miúcha regravou em 1997 Eu inclusive separei aqui Um trechinho da gravação do disco Rosa Amarela Eu e a Pela da ladeira Santo Amaro Até a rua do Catete Num sobrado onde você residia E te levava pra um passeio em Paquetá Onde nasceu num piquenique o nosso rancho O ameno Reseda, verde grinar E amarelo nossas cores Reseda, você são flores Como flor era a papoula do Japão Tua rival saiu no flor do abacate De destaque no enredo da rainha de Saba Os lampiões, os vagalubes Você triste com os senhores Eu estar rando, resmungando Que melhor ter acabado Pobre façante de teatro ambulante Meu amor de estudante não soube representar E o casamento aconteceu Vieram filhos, muitos netos Muitas dores, muitos tetos Mas o amor a tudo isso ultrapassou Hoje sozinho eu voltei feito andorinha A pedra da moreninha onde tudo começou Olhando o mar E por aí vai Nessa letra, muito bonita, o Aldir descreve Faz uma homenagem ao bairro da Glória Partindo da rua Santa Amaro, da ladeira Santa Amaro Onde por acaso, não por acaso, mora o compositor Mora até hoje, o Franklin da flauta E ele cria uma figura, uma fictícia De um funcionário público aposentado Que está repassando a vida dele toda E lembrando dos velhos tempos Onde ele era estudante E onde ele viu ser fundado Num piquenique em Paquetá O rancho Ameno Resedá A gente sabe que o Ameno Resedá Foi fundado em 1900 e 1907 Num piquenique em Paquetá, justamente Então, provavelmente, esse funcionário público aposentado Nasceu aí no final No início da década de 1890 Por aí E ele está aí já batendo perna na Glória Procurando pelo sobrado O que o metrô matou Isso foi na década de 70 Então a gente calcula aí que ele já é um octogenário O metrô da Glória foi inaugurado em 79 Então ele repassa toda a trajetória dele Todos os amores Toda a vida dele E essa vida vai Ele vai relembrando isso Através dos ranchos Da juventude dele Então é uma letra muito bonita E a gravação que a gente traz aqui Para analisar É uma gravação que está nesse disco aqui Do rancho carnavaleixo Flor do Sereno Lançado em 2007 E é uma gravação com um arranjo Do Maurício Carrilho E eu vou convidar aqui para a gente conversar Sobre essa gravação O arranjador E o maestro O diretor musical Da gravação E desse disco O Maurício Carrilho e o Pedro Aragão Estamos aqui Pedro falando diretamente de Portugal Maurício direto do Rocha E eu vou começar Perguntando para o Pedro Como é que foi A gravação desse disco E como é que se chegou Na ideia de gravar O Santa Mara Pois é Esse disco foi gravado Em 2007 Na verdade O rancho Flor do Sereno Foi criado em 2001 Lá no Bip Bip Uma iniciativa O Bip Bip Num lugar de resistência Num lugar de músicos De muita boemia E foi uma ideia Que surgiu Em conversas Com Elton Medeiros Que era um cara Que conhecia muito Essa história Os pais dele Eram de rancho Então em 2001 A gente fundou o rancho E de 2001 até 2011 O rancho teve atividade E com muita participação De músicos Instrumentistas Compositores Arranjadores E em 2007 A gente conseguiu Vencer um edital Da Petrobras Para gravar o disco do rancho Nessa altura Em 2007 A gente já tinha música Feita pelo Maurício Carrilho Feita pelo Aldir Blanc Pelo Jaime Finori Quer dizer Por muita gente Boa Samuel Araújo Uma galera Todo mundo Ali estava no entorno Do rancho Paulinho Pinheiro Quando a gente Começou a pensar Na ideia do disco Tinha uma ideia De primeiro Tentar Duas coisas Primeiro De tentar Homenagear Pegar um pouco Dessa história Então a gente Já pensou de cara Em gravar por exemplo O Chor do Avacate Com o Choro Composto em homenagem A um desses primeiros ranchos Que é o Chor do Avacate Também do Resedá Também do Ernesto Nazaré Aliás Sobre o qual o Paulo Fez um vídeo Aqui muito interessante Para Casa do Choro Que é um choro Mas que foi transformado E acho que o Maurício Pode explicar melhor Foi transformado Numa marcha rancho Pois é A gente Eu tive Num Num bar Lá na Lapa Com o Paulo Aragão Assistindo Um show Do Pedro Paulo Malta E da Ana Costa Que falava um pouco Do Rio de Janeiro E tal E eles Acabaram cantando Essa Essa música Como o Choro E como a gente Estava muito envolvido Com a produção Desse disco Fazendo arranjo Compondo E tal E com o Ameno Resedá Que era a grande referência De rancho Que todo mundo Que gosta Dessa história Tem Como essa letra Falava De uma forma Muito bonita Do rancho Do Ameno Resedá Eu comecei a pensar A imaginar Essa música Como marcha E E aí Eu falei Eu vou Experimentar Vou fazer um arranjo Como marcha Vamos ver E aí a moçada Gostou da ideia E Eu acho que Ela Ela ganhou Uma respiração Um espaço Que eu acho Que acentua O lirismo E de certa forma A dramaticidade Da letra Do Aldir Esse espaço Que ela ganhou Sai do dois Do binário Para o quaternário Isso criou um espaço Também Para Para as frases De contracanto Para aquelas coisas Que são usadas Nos arranjos De banda E eu acho Eu acho Que é De todos os trabalhos Que eu fiz De arranjador Um dos que Eu mais gosto Pelo resultado Que teve E Isso culminou Com uma Uma coisa Meio mágica No final Porque A música Começa em fá Depois modula Para o coro Para si bemol Se eu não me engano E no final O tema Que eu usei Na introdução Ele é Ele é Feito Uma repetição Que tem mais Uma modulação Para concluir A música Que acaba em dom menor E aí surgiu Uma ideia De se colocar Uma gravação Do rancho O Paulo pode falar Melhor dessa gravação No final Para homenagear O rancho O rancho Ameno Resedar Era uma gravação Feita em Em 1910 Uma gravação Feita na rua Os caras levaram O gramofonão A gravação mecânica Indo para a porta Da loja Da casa Edison Para pegar o pessoal Cantando e tocando Na rua E coincidentemente Essa gravação Estava exatamente No tom Que terminava A música em dom Que não tinha nada a ver Com a tonalidade Porque a música inteira Rolava Parece que foi feito Para fazer Essa junção Foi o sobrenatural De Almeida Que atuou Nesse final Do rancho Realmente Essa junção Foi meio mágica Eu lembro Disso também Enfim Essa gravação É uma gravação Realmente do início Da década de 10 É a única gravação Pelo que eu sei Do rancho Ameno Resedar E é uma gravação Bonita Está até no youtube Se vocês procurarem Vocês vão achar E ela aparece Na coda No finalzinho Do Desse arranjo Do Santo Amaro Ecoando Esses antigos Carnavais Que o funcionário público Estava relembrando Lá E eu lembro Que realmente Quando o Carlinhos Fux Que foi o engenheiro De som Juntou as duas coisas E parece que tinha sido Feito uma para a outra Foi uma coisa Muito emocionante Aí o Pedro vai lembrar Mais Dessas Dessas Cenas Do final Dessas Esse foi um período Muito rico Porque era muita gente Boa envolvida Primeiro Começava com uma orquestra Grande A orquestra do Professor Serena Duas flautas Duas parinetes Quatro saxofones Duas trompetes Duas trombones Tuba Base Uma galera muito unida E muitos músicos Como eu falei antes Que compuseram Arranjadores E a gente chamou A gente gravou a música Eu lembro que não estava Nem completa a música O Pedro Paulo ainda não tinha Colocado a voz E a gente chamou o Franklin Para ouvir Mas já estava gravado o coro Então ele ouviu O comecinho E aí tinha um pedaço Que estava só o instrumental Mas sem a voz do Pepe ainda E de repente Entra o coro Porque já estava o coro gravado E ele tomou um susto Começou a chorar De emoção Que ele não esperava O Franklin é muito emotivo E ficou super emocionado Então foi um dos momentos Que eu lembro Mais marcantes Da gravação Desse disco Muito bem Muito bacana Esse eu acho que é um arranjo Muito especial Mesmo E esse disco É um disco Que a gente tem muito carinho Até a ideia Que a gente volte aqui Nesse disco Mais vezes Mostrando outros arranjos Outras composições E sem dúvida Esse é um dos pontos altos Pela música Que é uma beleza Pela letra do Aldir Que é tocante Emocionante Pelo arranjo Do Maurício Enfim Eu proponho então Agora que a gente Ouça essa gravação Vocês vão acompanhar Na partitura E é isso aí Agradecendo a todos Agradecendo ao Pedro E ao Maurício E a gente volta aí No próximo vídeo Boa audição Para vocês Eu ia pela da ladeira Santo Amaro Até a rua do Catete Num sobrado Onde você residia E te levava Pra um passeio Empaqueta Onde nasceu Num piquenique O nosso rancho O Ameno Reseda Verde, grena E amarelo Nossas cores Reseda Vocês são flores Como flor Era papola Do Japão Tua rival Saiu no flor Do abacate De destaque No enredo Da rainha De Saba Os lampiões Os vagalumes Você triste Com ciúmes Eu charlando Resmungando O que melhor Era acabar Pobre Pobre Farsante De teatro Ambulante Meu amor De estudante Não soube Representar E o casamento Aconteceu E eram filhos Muitos netos Muitas dores Muitos tetos Mas o amor A tudo isso Ultrapassou Hoje Sozinho Eu voltei Feito a durinha A pedra Da moreninha Onde tudo começou Olhando o mar Pensei na vida Ao teu lado Como um choro Do calado Um piano Nazaré Saudade grande O dia inteiro Mas com jeito De alegria Do pandeiro Do Gilberto No Jacó Pra cada dor Um sol maior Um lar sereno A harmonia Do ameno O amor Do Rezedar Eu funcionário Aposentado Coração Não conformado Antigo e novo Feito Lua Em Paquetá Passou a vida Com os ranchos Desfilando União da aliança Caprichosa Em estrelas Ilusões Desci por ela Como desço Ainda hoje A ladeira Santo Amaro Até o sobrado Que o metrô Matou Bom era ir Batendo perna Tomar chope Na taberna É outra história É uma glória Ser da glória E o que que há O rosto dela Bela Rio de Janeiro Como a virgem Do Oteiro Quarto Ameno Rezedar Música Os lampiões Os vagalumes Vão ser tristes Com ciúmes Eu charlando Resmugando Que melhor era acabar Pobre façante De teatro Ambulante Meu amor de estudante Não soube representar Em casamento Aconteceu E eram filhos Muitos netos Muitas dores Muitos netos Muitos netos Mas amor a tudo isso Tava só Hoje sozinho Eu voltei Feito a turinha A pedra da moreninha Onde o povo começou Olhando Olhando a terceira Viva Ao que eu morro Como um choro Do calado O piano Em Nazaré Saudade Grande O dia inteiro Mas com cheio De alegria Do pandeiro Do Gilberto Do Jacó Na cada dor Um sol maior Um lar sereno A harmonia Do ameno O amor Do desertar Meu funcionário Aposentado Coração Não conformado Antigo e novo Feito Por empaguetar Passou a vida Com os ranchos Desfilando União da aliança Caprichosa Em estrelas E luz Desci por ela Como desço Ainda hoje A ladeira Santo Amaro A terra O sobrado Do ventromador Como era aí Batendo perna Com a chope Na tabela É outra história É uma coisa E a glória Que ele há O rosto dela Vela Pio de janeiro Como a virgem Do roteiro Quarto ameno Resertar A ladeira O rosto dela Amém. Amém.